Emprego na Austrália é um assunto bem polêmico E hoje eu vou fazer uma retrospectiva de todos os trabalhos que eu já tive desde que eu cheguei aqui E com isso eu vou te dar algumas dicas no meio do caminho pra te ajudar também A primeira coisa que eu quero falar é que eu tenho aflição Quando eu vejo alguém falando que quando você chega na Austrália Você tem que trabalhar com limpeza, ou em restaurante, ou em obra, ou fazendo Uber Eats E não tem nada de errado com nenhum desses trabalhos Mas a Austrália tem tantas oportunidades, tantas possibilidades que é muito além disso Durante esses oito anos de Austrália eu trabalhei com limpeza por apenas uma semana E trabalhei em restaurante por apenas três semanas Todos os outros trabalhos que eu tive foram coisas bem aleatórias e bem diferentes Vem comigo que eu vou te contar Outra coisa que eu quero falar também é que eu sei que tem muita gente que está um pouco preocupado Porque o governo vai mudar as regras a partir do julho desse ano Com relação à quantidade de horas que você pode trabalhar Então durante o Covid o governo permitiu que estudantes internacionais trabalhassem por horas ilimitadas Mas a partir de julho vai voltar as regras que eram antes Que é de 20 horas semanais E essa é a regra que era quando eu cheguei na Austrália Então uma coisa que eu quero falar pra você é que Primeiro, na minha experiência eu nunca trabalhei fora das 20 horas Eu sempre estive ali muito certinho porque isso é uma coisa bem séria Qualquer coisa que você faça fora da lei pode te dar problema lá na frente Então é bom fazer o que é certo Eu sei que no começo isso é muito difícil Principalmente porque as contas continuam vindo A gente tem um monte de coisa pra pagar Principalmente quem ainda está naquela época de pagar por visto Pagar por escola, essas coisas que são bem caras Mas eu espero que as dicas que eu vou te dar aqui possam te ajudar um pouquinho Vamos lá Meu nome é Karen Pock e eu moro na Austrália desde 2015 Atualmente eu tenho dois trabalhos Eu sou criadora de conteúdo Mostrando um pouquinho da vida na Austrália Dando dicas de viagem Compartilhando inspirações pras pessoas realizarem os seus sonhos E também eu trabalho na Apple Na parte do Genius Bar E eu vou te contar agora a minha trajetória de como eu cheguei até aqui Contando todos os trabalhos que eu já tive aqui na Austrália E todas as lições e aprendizados que eu tive com isso E compartilhar algumas dicas que talvez possam te ajudar também Eu vou usar a minha colinha aqui pra me ajudar a lembrar Porque gente, já foi muita coisa Quando eu vim pra Austrália em 2015 Eu estava buscando uma melhor qualidade de vida Lá no Brasil eu era designer de interiores Mas no meu último ano lá eu já estava cansada dessa profissão E resolvi fazer um curso de formação em Yoga Por isso quando eu vim pra Austrália A ideia era dar aulas de Yoga aqui Então quando eu cheguei Uma das primeiras coisas que eu fiz Foi encontrar um grupo no Facebook De professores de Yoga aqui em Gold Coast Porque eu já queria começar a ficar ali dentro desse meio Quando a gente chegou durante o primeiro mês A gente não procurou emprego Porque já era muita coisa acontecendo Imagina, a gente tinha mudado de continente Tinha vindo pro outro lado do mundo Então a gente estava com jet lag A gente estava num país com uma língua nova Com uma cultura nova Se adaptando à escola Se adaptando ao lugar novo que a gente estava morando Então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Então durante o primeiro mês inteiro A gente tirou esse tempo pra adaptar Pra só depois então a gente começar a procurar emprego E claro que a gente não veio com muito dinheiro Mas a gente veio com algum dinheiro pra passar os primeiros meses Pra não ficar nesse desespero De ter que encontrar emprego assim que chegasse aqui E isso foi importantíssimo Não ia começar a bater aquele desespero Então a gente já estava se sentindo super sobrecarregados Com tanta informação nova Mas imagina a pressão de ter que procurar emprego nesse comecinho Então isso foi assim ó Essencial é uma dica que eu dou Se você ainda está no Brasil pensando em mora fora Se planeje financeiramente Pra tua própria saúde mental Então passado esse primeiro mês Eu encontrei nesse grupo lá de professores em Gold Coast Uma mulher que ela tinha feito um post lá Dizendo que ela estava criando um retiro de yoga E ela estava procurando alguém pra ajudar ela Na parte de organizar ali o coffee break E eu falei, bom, eu posso te ajudar né Mandei uma mensagem pra ela Falei, oi meu nome é Karen Sou brasileira, acabei de chegar na Austrália Estou procurando meu primeiro emprego Sou professora de yoga Então eu adoraria estar envolvida nesse meio Se você precisar de ajuda no teu evento Eu estou aqui pra te ajudar E aí ela me chamou E lá fui eu, no meu primeiro emprego da Austrália A moça do chá Então meu trabalho era basicamente Ter certeza que estava tudo pronto Tudo arrumado lá na mesa do coffee break Pra quando as pessoas do evento Saíssem na hora do intervalo Então eu tinha que encher as garrafas térmicas Com água quente Tinha que ter certeza que tinha xícara pra todo mundo Ter bolachinha pra todo mundo E esse era o meu trabalho Ser a moça do chá Foi nesse dia que eu aprendi uma coisa importantíssima E que eu carrego comigo até hoje Em um dos momentos ali no coffee break Eu tive uma oportunidade de conversar Com essa organizadora do evento E eu contei pra ela que eu era professora de yoga E que eu tinha vontade de dar aula Mas eu tinha muita insegurança Porque o meu inglês não era lá tão bom Eu tinha o meu sotaque Que era muito forte Que as pessoas iam perceber Que eu era de outro lugar E eu me sentia insegura Pra começar a dar aula aqui E gente, sabe o que ela me falou? Ela falou O seu sotaque é a melhor coisa que você tem Porque as pessoas vão ouvir que você é de fora Vão perceber que você não é dali E vão pensar Essa menina não é daqui Ela deve ter alguma coisa de diferente Do que os australianos aqui Pra me ensinar E isso é uma coisa que eu nunca mais esqueci E a partir desse dia Eu comecei a na verdade gostar De ter o meu sotaque De não ser aquele inglês assim perfeito De quem nasceu num país de língua inglesa E me fez ver E o que eu pensava que era uma desvantagem pra mim Na verdade era uma grande vantagem E foi nesse dia Que eu criei coragem Pra começar a dar aula de yoga aqui na Austrália Eu comecei dando aulas gratuitas de yoga no parque Porque lá no Brasil Eu tinha feito o meu curso de formação Com o Yoga no Parque Que é o maior projeto do Brasil De aulas gratuitas de yoga Então quando eu vim pra cá Os meus professores lá do Brasil Me incentivaram a trazer o projeto comigo E começar a dar aulas de yoga gratuitamente aqui também No começo A minha aula era uma mistura de inglês e português Então eu tentava falar tudo que eu conseguia em inglês E as palavras que eu esquecia Eu literalmente falava português Uma palavra aleatória assim em português No meio da aula E era assim que eu fazia Aí quando eu chegava em casa Depois da aula Eu ia pesquisar Como dizer tal coisa E aí eu aprendia Pra semana que vem Eu já sabia como falava aquela palavra em inglês E assim eu fui construindo aos pouquinhos Até que chegou no momento Que a minha aula tava inteira em inglês E no começo eu divulgava essas aulas No grupo dos brasileiros Aqui na Austrália E também na minha escola Então 90% das pessoas Que vinham pra minha aula Eram estudantes internacionais Então eles entendiam Que eu também não era Aquela pessoa fluente em inglês Que o meu inglês não era perfeito Eu tinha o meu sotaque E tava tudo bem Todo mundo se entendia E isso abriu muitas oportunidades pra mim Porque a partir desse momento Eu ofereci na minha própria escola de inglês Pra dar aula de yoga Pros alunos da escola E foi nesse momento Que eu comecei a ganhar dinheiro Como professora de yoga Porque as aulas no parque eram gratuitas Mas a partir do momento Que eu comecei a dar aula de yoga Pras escolas de inglês Eu era paga pelas escolas Então os alunos não pagavam nada por isso Mas eu era remunerada pela escola Que ofereci essas aulas pros alunos Olha quem veio dar um oi aqui Oi bichinho Oi baboxinho Então além de dar aula de yoga Nas escolas No parque Eu comecei a dar aula também Na minha própria casa Eu pensei Por que não? E foi esse o começo da minha trajetória Como professora de yoga Eu fiquei 5 anos Dando aula de yoga Mas durante esses 5 anos Eu fiz alguns outros trabalhos também Mas antes de eu te contar Desses outros trabalhos Vamos parar pra pensar uma coisa aqui Esse trabalho que eu tive no comecinho Como professora de yoga Que eu já estava sendo remunerada Como professora de yoga Não foi um trabalho Que eu encontrei em algum lugar Alguém que estava procurando Por professores Fui eu que criei essa oportunidade Eu que fui lá na escola E pedi pra eles me darem Essa oportunidade de aula Pros alunos E aí eles me pagavam Um pouquinho né Pagavam sei lá 30 dólares pela aula Eu fazia isso uma vez por semana Então é óbvio que eu não ia conseguir Pagar as contas com isso Mas eu comecei a pensar Ok Como mais eu posso dar aula De outra maneira Eu posso ganhar ainda mais Mais dinheiro Com essa profissão Que eu quero seguir E aí que me veio a ideia De começar a dar aula ali No meu próprio quintal Com as próprias pessoas Da comunidade Então eu acho que você pensar O que você já tem nas mãos Hoje Que você já pode usar Pra oferecer um serviço Um produto que você cria No começo Vai ser pras pessoas ao teu redor Vai ser pra amigos Vai ser pro pessoal da comunidade Mas isso vai indo no boca a boca E as pessoas vão conhecendo E você vai aumentando Sua confiança também Isso é uma questão de atitude De você ir atrás E criar aquele emprego Que você quer Ao invés de ficar esperando A oportunidade cair no seu colo Pensa sobre isso É lógico que no começo O dinheiro das aulas de yoga Ainda não era o suficiente Então eu comecei a procurar Outras coisas em paralelo Pra fazer também Uma coisa muito aleatória Que a gente fez Que nós encontramos No Gun Tree Na época Um trabalho Que tava procurando alguém Pra abrir latinhas de cerveja Num show Que tava rolando Era o show do Mumford & Sons Que é uma banda Que a gente adora Então a gente viu nisso Uma oportunidade De a gente ir lá Ouvir um pouquinho da banda E fazer um dinheiro também Financeiramente falando Esse trabalho Foi a maior cilada Porque o show Era em Brisbane Então a gente teve que pegar Um trem Pra ir pra lá Gastamos, sei lá Umas três horas Fora o dinheiro do trem Quando a gente chegou lá A gente trabalhou Por umas duas ou três horas E como começou a ficar Um pouquinho mais quiet Eles mandaram a gente embora Falaram Ah, não precisa mais trabalhar Pode ir lá Curtir o show Só que obviamente A gente não ia ser remunerado Por esse tempo Então a gente foi pra lá Foi três horas pra ir Três horas pra voltar Fomos pagos por apenas três horas Gastamos dinheiro com a passagem Então financeiramente No final assim A gente não ganhou nada Mas foi uma experiência legal E a gente conseguiu ver o show De graça Foi nessa época Que eu peguei o meu primeiro E único trabalho Com o Faxina aqui na Austrália Era uma empresa De uns brasileiros Que estavam procurando Por mais gente Pra ajudar no time deles Pra limpar algumas casas E foi bem legal Porque eles eram super queridos A gente se divertia bastante Indo pras casas Só que eu fiquei nesse trabalho Por apenas uma semana Porque bem rapidinho Eu percebi Que não ia valer muito a pena Pra mim Naquela época Na minha situação Porque a gente não era remunerado Pelo tempo Que a gente se deslocava Entre uma casa e outra Porque a empresa Não conseguia pagar a gente Por isso E não é nem por mal É porque eles pagavam Que eles conseguiam mesmo Então a gente recebia remuneração Só do tempo Que a gente ficava na casa Então com isso Às vezes eu perdi assim O dia inteiro Que eu ficava fora Mas o meu pagamento Era muito pouquinho Porque era só referente Aquelas poucas horas Que eu tava fazendo a faxina em si Então eu fiquei nesse trabalho Por só uma semana E aí Com muita gratidão Por essa oportunidade Que veio pra mim Eu tive que Me despedir deles E aí parti pra outra Nessa mesma época A gente tinha acabado De se mudar Pra uma nova casa E foi assim Um estresse Porque a gente tava Naquela situação Que a gente descobriu Que tinha que sair da casa antiga Não encontrava nenhum outro lugar Pra morar Enfim É toda uma história Que isso aí é assunto Pra um vídeo inteiro Só sobre isso Mas enfim Encontramos uma casa Que era bem mais cara Do que a gente podia pagar Junto do valor do aluguel Tava incluso água Eletricidade, etc E incluso também Uma faxineira Que ia limpar a casa Só que eu Muito espertamente Pensei Bom, eu sei limpar a casa Eu limpo minha própria casa Eu não tenho dinheiro Pra pagar todo o aluguel Que essa pessoa Tá pedindo pelo quarto Que a gente tá alugando Mas essa é a nossa Única oportunidade A única casa Que apareceu pra gente Vou propor pra ela Pra no lugar De a gente pagar O valor inteiro Do nosso aluguel Eu me proponho A limpar a casa E aí a gente recebe Um desconto do aluguel Que a gente paga E ela topou na hora Então olha só Como às vezes É uma questão De a gente pensar Um pouquinho fora da caixa Eu precisava de dinheiro Pra pagar o aluguel A gente não podia trabalhar Mais do que as 20 horas da semana Então eu já tava Dando aula de yoga Nos outros lugares O Davi também Já tava trabalhando Em outro lugar Não podia arranjar Mais o emprego fora Pra ter mais dinheiro Pra pagar o aluguel Mas o que eu podia fazer? Eu podia oferecer O meu serviço De eu mesma Limpar a nossa casa Que é uma coisa Que eu sinceramente Eu faria de qualquer maneira Eu já ia limpar a casa Anyway Com isso a gente teve O nosso valor Do aluguel reduzido A gente morava Numa casa linda Sério Foi a casa mais linda Que eu já morei aqui Num valor assim Ridiculamente baixo Foi nessa mesma época Que a gente pegou Um job Muito aleatório Era um trabalho Pra gente cuidar De um globo de neve gigante A empresa tava montando Esses globos de neve Dentro do shopping Onde a ideia Era que as crianças Entrassem lá Pra brincar com a neve falsa Então o nosso trabalho Era vender os tickets Pros pais Pra eles pagarem Pra as crianças entrarem E ficar lá dentro Do globo de neve Em si Só de olho Nas crianças Pra ter certeza Que eles não iam Se matar lá dentro Na época Eu encontrei esse trabalho No Guntry E tinha uma aba Lá que se chamava Outros Eram de trabalhos Assim bem aleatórios Então volta e meia Eu entrava lá Pra ver o que eu encontrava E um dia Eu encontrei esse trabalho E aí eu fui lá Apliquei O cara me chamou Pra entrevista E eu muito esperta Eu falei Olha Meu marido também Está procurando emprego Eu posso levar ele Junto na entrevista? Ele falou Ah pode Então isso era uma coisa Que eu e o Davi Sempre fazíamos A gente sempre tentava Arrastar um ao outro Pra ir junto Nas entrevistas E dessa forma Com essa cara de pau A gente conseguiu Vários empregos juntos Esse emprego Foi muito divertido Porque na verdade O trabalho era Ficar lá dentro Nesse globo de neve De olho nas crianças E brincando ali Um pouquinho com elas E como a gente estava Nas férias Da nossa escola A gente tinha permissão De trabalhar full time Então a gente ralou Assim A gente trabalhou bastante Mês inteiro E fizemos muita grana Que foi assim Que a gente conseguiu Jutar dinheiro Pra comprar a nossa campervan Estamos muito empolgados Pra contar uma novidade Pra vocês A gente acabou De comprar uma casa Essa casa tem Rodas Olha a nossa nova casinha A gente fez um trabalho Tão bom E a gente vendeu Tantos tickets Que o cara estendeu O tempo do contrato dele Com o shopping De um mês Pra dois meses E ele voltou Seis meses depois Pra Gold Coast Pra montar o globo de novo E depois de mais seis meses Ele voltou de novo Pra fazer a mesma coisa Então no total A gente trabalhou com ele Três vezes Pelo que da segunda vez O cara nem veio pra cá Ele confiou tanto na gente Que ele contratou O Davi Pra ser gerente do globo Falou Olha você contrata Quem você quiser Pra trabalhar aqui O Davi contratou eu Então estávamos Nós dois trabalhando juntos ali Da terceira vez A gente contratou Dentro da comunidade Ali brasileira Pra gente se ajudar Ali na nossa comunidade Quando ser fotógrafo Pra ajudar a gente Ali na recepção Na venda dos tickets Então foi uma oportunidade Muito legal Não só da gente Fazer uma grana Mas também da gente Poder gerar emprego Contratando pessoas Ali da nossa própria comunidade Só que no final Aconteceu uma situação Que não foi tão legal Porque como a gente Não tinha contrato Nem nada Era tudo de boca A gente nessa época A gente teve que ir pro Brasil A gente deixou ali As pessoas que a gente Contratou cuidando do globo E quem começou a gerenciar Foi a esposa do cara E a mulher Tocou terror no negócio Enfim O resumo da ópera Foi que eles perderam Uma grana E eles decidiram Que eles simplesmente Não iam nos pagar Então até hoje Eles estão nos devendo Dois mil dólares Pelas horas que a gente Trabalhou A gente tentou Ir atrás dele Como a gente não tinha Contrato Não tinha nada Não tinha muito bem O que a gente ia alegar Ali né Pra ele poder nos pagar Ou até ir pro Fair Work Atrás dos nossos direitos Então a gente acabou Perdendo esse dinheiro Mas ganhamos uma lição Sempre ter escrito Tudo muito certinho Ter o contrato Enfim Coisas da vida Entre uma temporada E outra do trabalho Nesse globo de neve Eu também trabalhei Numa loja de produtos de yoga Foi muito legal Porque eu conheci muita gente E algumas pessoas Que até viraram meus alunos depois Quando a gente voltou do Brasil A gente começou A nossa viagem de van Pela Austrália Foi uma das coisas Mais incríveis Que a gente fez A gente passou seis meses Morando na nossa van Viajando de Sunshine Coast Até a Tasmania A ideia Era que a gente trabalhasse Pegasse alguns jobs Ali no meio do caminho Oferecendo serviços De web design De fotografia De vídeo Porém a gente descobriu Que não era tão fácil assim Porque na época A conexão de Wi-Fi E até mesmo Do próprio 3G No celular Era muito, muito, muito ruim Aqui na Austrália A gente parava em alguns lugares E tentava trabalhar Só que a gente simplesmente Não conseguia nem abrir Um e-mail Então isso dificultou muito Essa ideia de nômade digital Pela Austrália Por causa da infraestrutura Do próprio país Na época Hoje já é muito melhor Mas na época A gente não conseguiu Levar isso como trabalho Então a gente passou Seis meses Gastando ali Todas as nossas economias Mas fazendo essa viagem Incrível Quando a gente voltou Da viagem de van Eu descobri Que eu ia ter que fazer Uma cirurgia E que eu ia ter que ficar De repouso Por um bom tempo Na época Minha profissão era Ser professora de yoga Só que eu não podia Mais dar aula de yoga Por conta da cirurgia Então de novo Eu tive que me reinventar E pensar O que eu vou fazer Da vida agora E foi aí Que eu comecei a pintar Minhas mandalas Para vender Porque até então Eu pintava só por hobby Mas aí eu vi nisso Uma oportunidade De fazer um dinheiro ali Que eu não estava Podendo trazer Através do yoga Então eu comecei a divulgar Nos grupos de professores de yoga Eu falei Gente, eu sou professora de yoga Eu fiz uma cirurgia Não estou podendo trabalhar Então eu comecei a vender As minhas mandalas Se alguém puder me ajudar Eu agradeço Então eu comecei a vender Algumas mandalas Para professores de yoga Para outros estudos de yoga Também contei muito Com a ajuda Da nossa comunidade brasileira No Facebook E eu tive um retorno Muito legal com isso Então foi nesse momento Que eu aprendi Sobre a força Da nossa comunidade Que como a gente Se ajuda Quando a gente precisa De alguma coisa Todo mundo se une Em pró de uma causa De ajudar o próximo E foi muito lindo Além das vendas É óbvio que eu também Estava procurando Outros tipos de emprego Mas eu não encontrei Nada assim Que fizesse sentido Para mim Nada que tocasse No meu coração Por mais que claro A gente tenha necessidade De trabalhar Para pagar as contas Eu também acredito Muito da gente Seguir aquilo Que o nosso coração Está falando Então quando alguma coisa Não ressoava comigo Parecia que sim Aquilo ali não fazia sentido Eu confiei Que tinha alguma coisa maior E aí eu lembro De um dia Que a gente encontrou Com um amigo nosso Ele falou uma frase Que eu nunca esqueci E que eu carrego comigo Até hoje E que eu quero compartilhar Com você Ele falou Se você não está encontrando O seu emprego ideal Crie o seu emprego ideal Aquilo abriu Um ar de possibilidades Na minha mente Por mais que a gente Já estivesse fazendo Um pouco disso Um pouco dessa questão Empreendedora Estava dando as aulas de yoga Estava pintando as mandalas Parece que naquele momento Me deu um estalo Assim sabe Que eu pensei Nossa eu posso criar Qualquer coisa Qualquer tipo de trabalho Pode ser criado Se ele não pode ser encontrado E foi aí Que eu tive a ideia Juntar todo o nosso conhecimento E aprendizados E tudo que a gente tinha vivido Nos últimos anos A vinda para a Austrália Depois da realização Do sonho De comprar a nossa van Depois da realização Do sonho De viajar pela Austrália Eu juntei tudo isso E compilei Transformando todo esse conhecimento Todas as lições No meu workshop E aí eu comecei A dar as turmas de workshop E nisso Se foi criado Um novo emprego Para mim O meu próprio trabalho Ensinando as pessoas Compartilhando Sobre a realização De sonhos Nesse momento Eu estava fazendo de tudo Eu estava dando workshop Estava dando aula de yoga Criei grupos de meditação Criei grupos de ritual De lua nova De lua cheia Estava vendendo mandala Ela estava fazendo healing Era assim ó E a vida estava Bem busy E aí tem uma coisa Que eu acredito muito Que é O medo afasta As oportunidades Então olha só Enquanto eu estava Com esse medo De não conseguir encontrar emprego Eu estava criando Em volta de mim Essa energia Esse campo de ansiedade Estava impedindo Que as oportunidades Chegassem até mim No momento No momento que eu virei Essa chavinha Que eu pensei Quer saber Eu vou fazer Meu próprio dinheiro E comecei a fazer Um monte de coisa Eu não tinha tempo Nem para respirar Mas eu estava feliz Fazendo as coisas Que eu gostava E estava recebendo por isso Além de estar ajudando Outras pessoas Então eu estava Naquele momento Que eu estava Com o flow da vida E aí o que aconteceu? Oportunidades de emprego Começaram a chegar até mim Uma delas Foi um dos maiores Presentes da minha vida E foi a oportunidade De trabalhar Com uma artista Aqui de Gold Coast A Mari Bray É uma artista brasileira Que cria cerâmicas Inspiradas no Brasil Ela tinha feito um post Lá no grupo dos brasileiros Falando que ela estava Contratando alguém Para ajudar ela Com as cerâmicas Davi viu o post Mandou para mim Na hora que eu vi o post Já tinha um monte de like Um monte de comentário Eu pensei Minha nossa senhora Que a chance aqui É mínima Porque tem um monte de gente Que quer esse emprego Por que eu vou ser A pessoa que vai ser contratada Mas aí o Davi virou para mim E falou Não, vai lá Senta, escreve o e-mail E manda para ela Faz a tua parte E olha Eu sentei Escrevi aquele e-mail Com todo o meu coração Assim, mas eu escrevi Uma bíblia Eu contei quem eu sou Contei da minha história Contei porque eu queria Trabalhar com ela Contei no que eu acredito Coloquei assim A minha alma Em cada uma daquelas palavras E o que aconteceu? Ela me chamou para o trabalho Eu fiquei três anos Trabalhando com a Mari Hoje ela até virou Minha amiga De tanto tempo Que a gente passou juntas Foi assim Uma coisa muito incrível E um dia Eu perguntei para ela Mari, de tantas pessoas Que te mandaram mensagem Tantos e-mails Que você recebeu Por que você me escolheu? E ela falou que ela sentiu Com o coração dela Ali naquelas palavras Que eu falei Ela soou Com o que eu estava Contando para ela Ela sentiu Que eu era a pessoa certa Por isso Anote essa dica aí Coloque o teu coração Quando você for mandar Quando você for mandar A tua aplicação Para algum lugar Que você deseja muito trabalhar Não fique intimidado Pela quantidade de pessoas Que estão aplicando também Se a vaga for para ser sua Ela vai acontecer Então além de estar tocando Os meus projetos E fazendo as minhas coisas Do meu business Comecei a fazer alguns dias De trabalho lá com a Mari E também apareceu Uma outra oportunidade Numa escola Aqui em Parley Hands Chamada Mindroom Innovation E eles me chamaram Para eu trabalhar com eles Por um tempo também Ajudando ali na recepção Conversando com os alunos Que estavam chegando E também produzindo Conteúdo para eles Postando no Instagram da escola Enquanto eu estava Fazendo esses trabalhos Eu também volta e meia Entrava lá no site de emprego Para ver o que estava rolando Porque vai que eu conseguia Mais alguma coisa diferente Que aparecesse E uma dessas coisas Foi para eu trabalhar Numa feira de farmacêuticos E a pessoa que estava Me contratando Ele vendia os dispositivos Para você colocar na boca Para você parar de roncar Se chamava Reap Snore E foi assim Um trabalho de três dias Super casual Foi só um final de semana Durante o tempo ali da feira Mas que foi uma coisinha ali Que eu fiz Que eu me diverti Que foi engraçado Eu vendia coisa Para pessoas que roncam Foi super bem pago O cara era muito generoso No final do terceiro dia Ele ficou tão feliz Com o meu trabalho E com o trabalho Da outra menina Que estava junto comigo Que ele deu um super bônus Para a gente Então eu vejo Olhando para trás Essa época da minha vida Eu vejo como o primeiro Eu não estava nessa energia Do medo da falta No sentido de Nossa, não tem emprego Vai faltar dinheiro Para pagar as contas Não Eu tirei esse medo Da minha frente No momento que eu decidi Começar a fazer meu próprio dinheiro Fazendo os workshops Dando as minhas aulas Fazendo as minhas coisas Então as oportunidades Começaram a vir até mim Comecei a trabalhar com a Mari Comecei a trabalhar lá Na Mind Renovation Apareceu essa oportunidade Da feira farmacêutica Então eu me coloquei No flow Porque eu não estava Mais nessa energia do medo Eu estava nessa energia Que ok As coisas vêm para mim O que mais que é possível E foi assim que eu entrei Nesse ciclo de abundância Mas é lógico Que a vida é feita de fases Né gente Então esses trabalhos Que eu peguei Não era nada assim fixo Por exemplo O trabalho com a Mari Era meio de fases Assim Porque na época que Os filhos dela Por exemplo Estavam de férias na escola Ela também não estava trabalhando Então eu não estava Trabalhando com ela Meu trabalho na escola Também foi uma coisa ali Por um período de tempo Então a vida é assim mesmo Tem os ups and downs Tem as fases Tem os ciclos A gente entender Que a gente está Num ciclo Que vai se encerrar Para outro ciclo começar Dá uma paz Porque você sabe Que nenhuma situação Vai ser para sempre Você sabe Que por pior que seja A fase que você está agora Não vai ficar ruim Para sempre Em algum momento Isso vai virar E outras coisas vão vir E foi nessa de estar Numa das fases mais baixas Onde eu não estava Mais trabalhando tanto Nesses empregos Eu comecei A aplicar Nas novas oportunidades Encontrei um restaurante Pensei Ok, vamos dar uma chance Para o restaurante E ver qual é Eu vou levar você agora Lá para o meu escritório Para te mostrar Como é que eu apliquei Para esse restaurante Mesmo sem ter Nenhuma experiência Como garçonete Vamos lá Esse restaurante Que eu encontrei Essa vaga para trabalhar É o Cardamon Pod Que é um restaurante Vegetariano aqui Que eu adorava Eu frequentava já o restaurante E eu gostava muito Do ambiente do restaurante Ele é super bonito Então eu fiquei com vontade De trabalhar lá Só que eu não tinha experiência Nenhuma um waitress Trabalhando em restaurante Como garçonete Mas eu mandei Meu currículo mesmo assim Aí olha só A conversa que eu tive Eu vou ler aqui Nos meus e-mails Que eu fucei lá de trás Para contar para você Como é que foi essa conversa Com o dono do restaurante Então eu mandei O meu currículo E aí ele respondeu assim Oi Karen Eu adorei o seu currículo Mas eu não vi nenhuma experiência Relacionada com garçonete Ou barista Ponto Falou só isso Aí eu respondi assim Olha isso Realmente Eu nunca tive nenhuma experiência Como waitress Porém Eu tenho muita experiência Com atendimento ao cliente Eu nunca foquei muito Em trabalhar em restaurante Porque eu nunca tive vontade De estar dentro desse ambiente Porque eu ouvi muitas histórias De que o ambiente de cozinha De restaurante É muito estressante Inclusive eu acredito Que essa energia Que tem na cozinha Passa para a comida E eu não acredito Que esse seja o tipo de ambiente Que você vai querer passar Muita parte do seu tempo Porém O motivo de eu estar Aplicando para esse trabalho É porque eu acredito No propósito Do cardamon pod E eu acredito Em fazer as coisas Com amor Eu já estive No cardamon pod Algumas vezes E eu consigo ver A diferença No ambiente Que é no restaurante De qualquer maneira Eu posso não ter experiência Como garçonete Assim como outros currículos Que você deve estar recebendo No seu e-mail Porém Se eu estou aplicando Para esse emprego É porque eu acredito Nas minhas skills E na minha habilidade De vestir muitos chapéus De fazer várias Atividades diferentes Se você ainda assim Estiver feliz Com o meu currículo Eu ficaria mais do que feliz Em fazer um trial No seu restaurante Para você ver Se eu sou a pessoa certa Que você está procurando Eu acredito Que é tudo Uma questão De atitude Pensamento positivo E boas energias E eu acredito Que um sorriso Pode curar qualquer coisa E isso é uma coisa Que eu posso garantir Que você vai ver em mim Todos os dias Gente Eu estou arrefeada Ele respondeu assim Eu amei A sua resposta Você está livre Para a gente conversar Amanhã Às 10h45 da manhã Pronto Já conseguiu Uma entrevista Mas olha só O que eu falei Muito obrigada Pela sua resposta E eu estou muito feliz Que você está me dando Essa chance De a gente conversar Porém Eu já estou fazendo Um outro trabalho Amanhã de manhã Eu já me comprometi Em estar lá Trabalhando com eles E eu Como eu já dei a minha palavra Eu não quero cancelar com eles Mas eu vou estar livre Para a gente conversar Na parte da tarde Se você puder Então olha só gente Eu ainda fui honesta Falando Não Eu já me comprometi Com um outro trabalho Eu não vou faltar Naquele trabalho Para ir nessa entrevista Se você ainda assim Tiver a oportunidade De a gente conversar à tarde A gente conversa à tarde Ele falou Perfeito Vamos conversar à tarde Ali no lugar tal XYV Olha isso Eu coloquei meu coração De novo A mesma coisa que eu fiz Com a Mari Bray Eu fui honesta Eu fui sincera Eu abri o meu coração E eu contei a minha história Eu falei Eu acredito na minha capacidade De aprender Eu sei que eu posso Se eu estou aplicando Eu acredito que eu consigo Me dá uma chance De mostrar para você A minha habilidade Enfim Fui lá Fiz a entrevista com ele Ele me contratou Trabalhei no restaurante Por mais ou menos Duas ou três semanas Foi um período Bem curtinho de tempo Porque bem nessa época O governo tinha mudado Algumas regras Com relação A forma de pagamento Dos funcionários De restaurante Vários restaurantes Da cidade inteira Estavam cortando as horas De vários funcionários Então eles cortaram Muitas das minhas horas também E aí com isso Eu acabei saindo de lá Quando eles começaram Quando eles começaram a cortar As minhas horas Lá no restaurante Eu vi de novo Uma possibilidade De eu voltar a trabalhar Full time Para mim mesma Então eu tive a ideia De começar a dar aulas de yoga De novo na minha casa Eu já estava morando Em outro lugar E eu não tinha espaço Na verdade Para dar aula de yoga Mas eu tinha uma sala de estar Todo mundo tem uma sala de estar Em casa, né? O que eu fazia? Eu tirava todos os móveis Tirava sofá Tirava mesa Arrastava tudo Na cozinha Ficava uma bagunça Na cozinha Mas eu tinha espaço Ali certinho Para caber oito tapetinhos de yoga Um do ladinho do outro Assim, ó E aí de novo Como eu já tinha meus alunos Do parque, né? Mas sem a divulgar Falando, gente Quem quiser ter uma aula Mais personalizada comigo Eu estou abrindo Essas pequenas turmas Na minha casa Então eu abri quatro turmas Na semana E todas as turmas Estavam sempre lotadas Eu tinha fila de espera Para as pessoas Virem fazer aula comigo E a forma de divulgar Era sempre a mesma Eu divulgava ali No grupo dos brasileiros Aqui na Austrália Divulgava no meu Instagram Divulgava nas aulas do parque Todo mundo que eu conversava Eu falava Gente, estou dando Essas aulas de yoga E assim a coisa foi girando Então por quase um ano Eu fiquei dando Essas aulas de yoga Ainda estava vendendo As mandalas Ainda estava trabalhando Um pouquinho lá com a Mari Mais uma vez Voltando naquela história De você criar O seu próprio emprego E nessa época também Que a gente começou A juntar dinheiro Para aplicar o nosso visto Para a nossa residência E esse é o visto Mais caro Que a gente pagou Porque teve que pagar Por advogado de imigração Teve mais um monte De custo envolvido E foi aí Que eu comecei a liquidar As minhas mandalas Eu fiz uma super promoção Postei lá no Papo Calcinho E falei Meninas, preciso aplicar O meu visto Em uma semana Eu lembro que tinha Um espaço de tempo Assim, ó, muito curto Falei Eu preciso juntar 2 mil dólares Para pagar esse visto Estou liquidando Minhas mandalas Estou vendendo 2 por 1 Então compra um para você Dá um de presente Para sua amiga Metade do preço Me ajuda, por favor Porque eu preciso Aplicar esse visto E mais uma vez Essa comunidade maravilhosa Se apresentou Para ajudar alguém Em pró de uma causa E um monte de gente Começou a comentar No meu post E comentar, comentar, comentar Eu lembro que eu fiquei O dia inteiro Só respondendo As mensagens Que as pessoas Estavam me mandando Gente, olha Eu sou eternamente grata A cada uma dessas pessoas Que comprou minhas mandalas Nessa época Porque se não fosse por isso A gente não tinha conseguido Dinheiro para aplicar O nosso visto Então em uma semana Consegui vender 2 mil dólares Em mandalas Eu fiz mandalas Assim, ó Até dar calo no dedo Juro pra você Eu lembro que teve um dia Assim que eu estava Tão cansada Que eu não aguentava Mais pintar mandala Foi muita mandala Mas tipo, muita mesmo É bizarro a quantidade De mandala que eu fiz Nessa época Eu lembro que eu falei assim Eu nunca mais Vou fazer mandala Na minha vida Paguei com a língua, né Porque hoje eu vendo As mandalas ainda Mas consegui pagar O nosso visto Agora estamos aqui, né Cidadões Tudo resolvido Mas de novo Mostrando como Nossa comunidade É maravilhosa E quando alguém Precisa de ajuda Todo mundo se junta Pra fazer acontecer Depois de aplicar O nosso visto Depois de estar Com tudo resolvido Foi aí que eu percebi Que eu estava com depressão Eu já estava começando A ter alguns sinais Alguns meses antes Mas foi quando a gente Deu essa pausa Assim que eu senti Que eu realmente estava mal Eu passei seis meses Eu tinha medo De sair de casa Eu tinha medo De falar com pessoas Eu não saía mais Com os nossos amigos Eu não fazia nada Eu parei de dar aula de yoga Eu parei de vender mandala Eu parei de dar workshop Eu parei de fazer tudo Eu passava os meus dias Em casa Chorando da cama Pro sofá Do sofá pra cama Eu não sabia o que fazer Eu não conseguia trabalhar Eu não conseguia fazer nada Eu só saía de casa Pra ir no psicólogo E voltar E aí com a ajuda do psicólogo Fui melhorando Fui voltando Mas depois desse período Eu nunca mais voltei A dar aula de yoga E algumas pessoas até me perguntam Você não tem vontade De voltar a dar aula de yoga? No momento não Não é uma coisa assim Que é um não pra sempre Não é, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã Pode ser que algum dia Eu mude de ideia E volte a dar aula E hoje, olhando assim na minha trajetória Eu vejo que é um momento meio chave Assim, da minha vida Foi meio que um divisor de fases Assim, sabe? Porque a partir desse momento Quando eu comecei a melhorar E eu melhorei de fato Apesar de eu estar me sentindo bem de novo Eu nunca mais voltei pro meu business Com a mesma intensidade E a mesma energia E o mesmo foco Que eu tinha antes Então eu sei que tem alguma coisa aí Que eu preciso resolver Muita terapia ainda pra ser feita Enfim Quando eu melhorei Eu voltei a trabalhar com a Mari E também peguei um outro trabalho Que foi muito legal Um dos trabalhos mais divertidos Que eu já tive Que foi pintar bolinhas de Natal No shopping E às vezes as pessoas me perguntam Cá, como é que você consegue Esses empregos tão aleatórios? Onde que você encontra isso? Eu encontrava tudo no Gantry Eu sempre encontrei essas coisas diferentes Pesquisando por alguma palavra-chave Que tinha alguma coisa a ver Com algo que eu queria fazer No caso das bolinhas de Natal Eu lembro que eu digitei lá Artista E aí eu vi todos os trabalhos Que tinham a palavra artist Na descrição do trabalho Claro que vinham algumas outras coisas aleatórias Mas, né Entre uma coisa aleatória e outra Vem uma oportunidade que faz sentido Passei ali, ó Muito tempo trabalhando com eles Eu fiz três natais E aí chegou o ano de 2020 E você já sabe o que aconteceu em 2020, né? Pandemia Tudo fechou Todo mundo parou de contratar Não tinha trabalho Ninguém tava fazendo nada Todo mundo tava em casa Por sorte, nessa época Eu já era residente Então eu consegui De ajuda do governo Aqui o governo tem Esse programa do Centerlink E na época eles fizeram Um programa específico pro Covid Quase um ano Eu fiquei recebendo essa ajuda do governo E no ano seguinte, 2021 As coisas começaram a dar aquela normalizada Eu voltei a procurar emprego de novo E um dos lugares que eu mandei currículo Foi uma loja Fui lá, fiz entrevista E aí alguns dias depois A gerente que fez entrevista comigo Me ligou Falando que eu tinha sido chamada Pro emprego Que o emprego era meu Teoricamente Era pra eu ter ficado muito feliz, né? Tô procurando emprego Consegui o emprego É isso Só que não Eu desliguei o telefone com ela Comecei a chorar Eu senti uma coisa assim Pensei que eu tava Comecei a ficar meio enjoada Comecei a sentir como Eu tivesse meio gripada Comecei a sentir meu corpo Meio fraco Meio esquisito E nisso eu tava chorando também Eu não conseguia entender Por que que eu tava tendo aquela reação Na verdade Eu sabia, né? Porque é uma coisa assim Que não era lógica Era uma coisa que tava vindo Do meu coração Alguma coisa tava dizendo Que não era o caminho certo Mas eu não tinha escolha, né? A gente tava procurando emprego Então aceitei o emprego Comecei a trabalhar lá Só que toda vez Que eu ia pro trabalho Eu passava assim pela porta Passava me dar dor de estômago Passava pela porta Me dava dor de cabeça Sentia essa sensação assim De tá meio Meio doente, sabe? O nariz começava Meio congestionar E eu sei que isso São os sinais Que o nosso corpo dá Que alguma coisa Não tá certa Então eu sabia Que aquele emprego Não era pra mim Eu fiquei nesse trabalho Por três semanas Chegou um dia Que eu falei Não, não é possível Eu vou ter que sair Desse trabalho Porque senão Eu vou literalmente Ficar doente De verdade Tipo, seriamente Então mesmo Sem ter encontrado nada Eu confiei no universo Falei Ok, eu sei que esse lugar Não é pra mim Vou pedir demissão Abrir caminho Abrir espaço Pra outras oportunidades Desfilem Saí de lá E foi aí Que eu consegui O meu emprego Lá na Apple Que é onde eu tô Trabalhando hoje Na parte do Genius Bar Agora Como eu fui Dessa lojinha De R$1,99 Pra loja da Apple Foi uma história Cheia de sincronicidades Cheia de coisas Mágicas Que aconteceram De pessoas certas Que foram colocadas No meu caminho Foi uma história Muito bonita De ver Como as coisas Foram se encaminhando No flow Mas tudo começou Lá nessa lojinha Quando eu senti Ouvi minha intuição De que algo Não estava certo O meu corpo Estava apresentando Sintomas De que alguma coisa Estava errada E eu confiei Eu tive essa coragem De dar esse salto de fé E confiar Que tinha algo a mais Pra mim Mesmo sem saber O que era Porque eu não fazia ideia Eu não sabia O que ia acontecer Depois Mesmo assim Eu tomei a decisão De sair daquele emprego E foi aí A partir daí Que as coisas Começaram a se desenrolar E me levar Pra esse emprego Onde eu tô hoje Eu não vou contar aqui Todos os detalhes De como tudo isso aconteceu Porque eu tenho já Um vídeo Contando em detalhes Assim É um vídeo Que eu fiz muito No capricho Contando exatamente Como é que foi Com várias dicas também Pra você Que quer procurar O teu emprego dos sonhos Então eu vou deixar Esse vídeo linkado Pra quem quiser assistir Com mais detalhes Pra saber Como é que essa história Se desenrolou Mas esse é o ponto Da história Que eu estou vivendo hoje E mais uma vez Eu tô começando A sentir Que esse ciclo Também tá chegando Perto do fim Não sei o que vem a seguir Não sei quando vai ser Mas eu sei Que os próximos capítulos Vão se desenrolar Em breve também Eu sei que muita coisa mudou Nesses últimos oito anos Desde quando eu cheguei Na Austrália Lá em 2015 Até o momento Que eu tô gravando Esse vídeo hoje E eu não vou entrar Aqui na questão Se tá fácil Encontrar emprego Se tá difícil Encontrar emprego Porque eu Não importa se é hoje Se é oito anos atrás Se é daqui dez anos Eu não acredito Em ser fácil Ser difícil Eu acredito Em você tá alinhado Com o teu coração De você prestar atenção Nas sincronicidades Prestar atenção Nos sinais Nas coisas Que estão acontecendo Ao teu redor Ouvir o teu corpo Ouvir os teus sentimentos O que o meu sentimento Tá dizendo Eu acredito muito Que o nosso coração É a nossa bússola Então tudo Que eu contei Aqui pra você hoje Toda essa minha trajetória Você pode ver Como tiveram vários momentos Que eu tive medo Eu tive insegurança Passei por fases Que eu não tinha dinheiro Passei por fases Que eu tinha mais dinheiro Tive vários ups and downs Foi uma montanha russa Muito doida Mas sempre 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 Quando eu tô num momento Assim que eu não sei o que fazer Eu sento comigo Respiro Tento prestar atenção Na minha intuição Peço por ajuda divina Assim Sabe Que se apresente Ao meu caminho Qual é o próximo passo Confiar na vida Confiar no universo E ó Nem sempre É fácil Tá Eu sei que não é Porque quando Principalmente quando a gente tá Naquele momento de desespero A gente precisa conseguir um emprego Ou quando a gente não tá mais aguentando Tá no trabalho que a gente tá aí A gente quer mudar pra outra coisa Ou quando a gente quer abrir o nosso próprio negócio As inseguranças Elas vão aparecer O medo vai aparecer Isso é normal Isso faz parte da experiência humana E eu não sei se algum dia Isso vai deixar de existir Mas enquanto a gente estiver conectado Com o nosso coração E prestando atenção nos sinais E deixando ser guiado pelo flow da vida Não importa se tá fácil Se tá difícil encontrar emprego Se você estiver alinhado com aquilo que tá destinado pra você As coisas vão acontecer Eu espero que esse vídeo possa ter trazido Um pouquinho de inspiração pra você Mas se tiver alguma dúvida Se eu puder te ajudar com alguma outra coisa Deixa aqui nos comentários E a gente continua a conversa por lá Obrigada a você que assistiu até aqui E a gente se vê no próximo vídeo Muaателей Mua Mua